Marcos Gênio apresenta novo álbum Escolhas ao Vivo Início da Tour 2017 Um concerto a não perder Uma experiência única Parta a bilheteira reverta a favor dos bombeiros voluntários de Guimarães E que a vida é feita de escolhas Marcos Gênio, dia 11 de Fevereiro, no Cães Amamente, 22 horas Bilhete já à venda